A gente vai fazer isso aqui, ó. Está passando? Ele quer saber se você tem aqueles esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo. Ele quer saber se você tem os esquentinhos de dedo.